Oi gente, eu sou a Rafaela e hoje eu tô aqui pra fazer fotos tumblers das cenas de As Aventuras Polianas. É uma série que conta uma menina que sempre vê o lado bom das coisas e olha o tanto de coisa que a gente pegou aqui pra ficar as fotos parecidas. E a foto que eu vou fazer é essa aqui. E gente, olha aqui, eu vou usar uma roupa da minha mãe, que eu vou sair daqui pra mim, ó. Tá por aí, tá bom, tá bom. Calor, tá demais. Aí a foto é bem engraçada. Não é engraçado, não sei como é que é. Eu coci na balanço? Sim. Aí eu fiz essa roupa aqui, que é da minha mãe e eu tinha arrumado o cabelo assim, ó. Ó, pera aí. Põe aqui. Põe aqui assim, ó. Aí agora eu vou amarrar o meu cabelo. Não é isso. Eu vou pegar aqui dentro. E aqui, 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 minha mariquinha. Tá bom, tá bom? Aí eu pego assim, ó. Deixa eu pegar aqui dentro. Eu pego assim, ó. Eu amarro aqui. Ela faz do jeito meio estranho. Eu amarro aqui. Ó, vai ver aqui. Eu amarro aqui assim. Ah, socorro! Ah! Meu cabelo. Pera aí. Vamos lá de novo. Fica aí, minha. Eu pego aqui. Pera aí, deixa eu pegar o meu cabelo pra trás. Aqui também. Aí eu amarro. Amarro. Se vocês quiserem também fazer assim, pode. Mas é só as diferentes coisas que é mais fácil. Aí eu sei o fim. Aí eu amarro. Pronto, arrubei meu cabelo. Gente, agora eu tô aqui pra roupa. Aí, aqui. A foto vai dar. Poliana, né? Isso aqui, ó. E o nome dela na vida real é Sofia Valvete. Ó. Gente, ela não pode ficar assim. Aí ela tem que ficar assim, né? Só um quadro. Aí, ó. Aí ela tem que ficar assim. Não, não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Sim, não. Pera aí. Aqui, ó. O negócio dela tá mais aqui. Bom, né? Ó. Aí o cabelo fica só assim. Assim, né? Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Agora a gente vai lá pra fora. Mas, gente. A gente precisa ter a terceira improvisada. Já. Já vou pegar aqui. Já que a minha terceira é o antigo, sem graça, né? Vou fazer o serapu. Pererê. Falso também. Ó. Aí eu pego aqui. E por aqui. Ho, 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 e, um. Ho, 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 ho. Ai, eu acho que tá bem, né? Então, vamos lá. Agora vamos aqui, né? Ho, 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 ho. Então, gente. A foto é normal. É essa aqui. E aqui eu fiz essa aqui. Então, gente. A segunda foto é essa aqui. Uh, uh, ho, ho. E eu vou depor essa blusa aqui. Que ela é rosa. Porque na foto aqui os álbios três negros também é rosa. E eu depor. Vamos lá. Um tchau. Um tchau. Um tchau. Um tchau. Ai, ai, gente. Outra blusa calorenta. Ó. Ai. Ai, ai. Ai, meu brancinho. Ai. Ó. Eu vou ter que abutuar. Tentando o processo. E depois tem o forno. Vamos ver aqui. A tigreirinha. E amarrar o colar. E o brancinho, gente. Que eu não gosto. Vamos ver com esse brilhinho aqui. Ai, vamos pegar um brilhinho. Minha orelha. Vem aqui. Ai, vai ficar o top. Entendeu? Mas eu vou ter que dar um jeito de chorar. Não sei como, gente. Mas eu vou ter que dar um jeito de chorar. Eu já acertei que eu estou aqui. Já estou com o colarzinho. Agora eu vou com o brilho. Brilho, brilho, brilho. Da cartelinha de brilho. Brilho, brilho. Vamos pegar um brilho. Vem o três, né? Uh, caiu. Agora eu vou com a orelha. Olha, olha. Deixa eu fazer conta. Foi. Foi. Não caiu. Abriu de forte. Agora eu vou com o colo. Ui, não foi isso. Agora eu vou com o outro brilho. Como é que vai prender o cabelo teu? Ai, ai. Foi. 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 Agora eu vou amarrar o cabelo. É melhor eu vou com o bem baixo assim. Amar o cabelo bem baixinho. Bem. Embaixo. Bem embaixo mesmo, gente. Vamos tirar. Aí eu vou com o outro lado. Sim. E foi com a minha tia ali. Pronto. Gente, agora eu vou choçar. Vai prender a minha cara. Vai ser que eu vou prender o cabelo. Vou fazer o quê? O que quiser eu te dou um assunto. Não. Voltei aqui. É, eu vou ler a cara. Oi, gente. O que é? Meu ojo morrendo. Meu bem pingou água dentro do meu ojo. Você é doido. Gente, o nosso banco não é tão chique que nem o da Floriano. Por isso a gente vai usar esse coloridinho aqui, ó. Olha lá. Ai, tá quente. Vamos lá. Cadê o choro? Eu não sei. Você tá do olho, então. Fica triste, ela fica sorrindo. O choro, Riga. A dor. O choro. Meu ojo. Sem rir. O olho, abre. Como? Abre o onda, não fala triste. Gente, tá igual não, que eu sofri. Olha aqui essa foto. E agora é a garinha. Eu não tô chorando aqui, ó. Nossa, o senhor é ruim demais. E a hora, como? Gente, agora é essa foto lá aqui. E eu vou tirar as coisas que vocês viram. Tinha alho, bons cintos, né? Gota o meu cabelo. Ah, super dói. Ó, a foto aqui. Dói. Parece que arranca a minha orelha fora. Gente, agora, nessa foto aqui, eu vou ter que trocar essa roupa. Então eu vou lá no banheiro pra cá. Tchau. Oi, a gente. Cheguei aqui, né? Com a minha roupa pronto, ó, o meu chitinho, minha blusa na rosa. Eu tô comprando ela, porque o meu chito dela é rosa e a blusa dela é branca. Agora eu vou te dar o seu tênis. Pronto, gente. Então vamos lá fazer a foto. Então, gente, já tá pronto. Então eu vou tirar a foto agora. Essa perna sua de fora, Raquel, tá muito dobrada. A de fora... É aí. Aí. E a cabeça dela não é torta, é reta. Gente, finalmente que, ó, meu braço já tá tolhendo. Ih, tá muito calor. Então, gente, olha aqui a foto que eu fiz e a foto real. E a próxima foto é... Essa aqui. E a gente vai deixar ela aqui no catinho pra mim. Que vocês vendem. Então, bora lá. Primeiro eu tenho que pôr essa pulseira aqui. Eu tenho muita pulseira, mas eu vou usar só essa aqui que é três. Porque eu como se fosse três pulseiras. Por isso que eu gosto dela. Agora eu tenho que fazer uma maquiagem assim, né? Que rapidão a maquiagem. Eu vou usar o meu espelho. Vamos lá. Ela usa um rosa. Assim. Eu já vou pro outro lado. Então eu tenho que cortar o cabelo no meio. Que eu tenho que usar o meu espelho. Gente, já que eu fui um belo todo colorido, e só o que, né? Aí ele todo colorido, eu quero fazer nessa parede, colar ele aqui. O papai. Você tá levantando as pontas do dedo. Não, vocês. Não sei. Olha o papai bonita. Manda um beijo, de verdade. Manda um monte de beijo. Você tá mostrando as pontas dos dedos. Vai mandando um beijo, vai. Olha os dedos. Vem sininho, mas o beijo. Olha o papai. Tá bom. Gente, eu não sei. Meu bruxo já tá dormindo aqui, olha aqui. O resultado foi esse. A foto é essa. Vamos pra próxima foto. E a foto é essa. Então, vamos lá fazer as coisas. Essa foto, gente, ela é da Nassi. E sabe o nome, sabe qual é o nome dela na vida real? É o meu nome. Rafaela Ferreira é o nome da Nassi. É a Rafaela Ferreira também, gente. Ainda é muito coincidência. Vamos lá fazer essa foto. E eu escolhi ela por causa da Nassi, que eu tenho um nome, e que vocês entenderam. Quase caiu. Vamos lá fazer essa foto. E, gente, vocês estão vendo que tem um pompomzinho no cabelo dela? A gente não tem pompom, né? A gente vai dar essa cola. Você dobra. Dobra. Aí você também vai trabalhar, viu, gente? Dobra de novo. Essa ponta eu não vou usar a mão. Dobra de novo. E agora eu vou cortar aqui. Aí a menina tem que amarrar com ele. Ó. Uh. Eu achei que ele ia ficar mais fino. Gente, agora eu vou cortar a outra sacola, que não é azul. Gente, sabe o bom dessa sacola ser azul? Porque o batom dela é azul. Aqui, ó. Aí eu vou fazer o batom dela azul. E essa sacola aqui vai combinar. E vai ficar bem legal. Agora eu vou começar a juntar aqui, ó. Um pompom. Olha como que tá ficando. Esse aqui, ó. Ficou maior. Aí a gente dobra. E o adeveiro aqui. Gente, eu já terminei de fazer um pompom. Aí depois eu vou fazer outro. E eu vou amarrar com um liguinho. Liguinha de silicone. Vem, pra você, pra vocês verem. Ó. Tá assim. Gente, eu vou pintar agora com sombra minha cor. Com meu batom. Já acredito que eu tô usando sombra, gente. A gente vai usar sombras. Vou pegar essa sombra aqui, porque eu acho que ela fica boa. Ó. Agora eu vou fazer a maquiagem, gente. O olho que me conta frisando. Olha lá no céu. Não consigo. Olha lá no céu. Você vai ficar isso no meu olho. Pode, não. Socorro, gente. Ai. Deixa eu pôr aqui. Como? Uh. Que legal. Ó a cor. único. Ou touched oi. Entra aí. Estou morrendo. Olha o ponto lá aqui. Gente, essa foi a foto do que eu fiz. E essa foi a foto do meu vídeo. Se eles quiserem bater cem likes, a gente faz outro vídeo imitando uma sombra. É muito legal É muito engraçado É muito engraçado Gente, é muito legal fazer esse vídeo É muito legal É muito legal esse vídeo É muito legal É sim Tchau gente Se gostar do vídeo de vocês Se inscreva no canal e tchau tchau Tchau